É muito obrigado por estarem aqui presentes, nesta sessão de educação de projetos materiais, de palavras que foram rápidas antes de apresentar os nossos programas. Estes programas materiais que hoje são aqui apresentados, vem a ser conhecente, daquilo que foi a decisão de cada das ciências, de transformar que isto digital, licença alimentar que possumia que era a venda digital, no processo de publicação em papel, que tem que ver na exceção do existente e que o provo para todas as nossas contas. Acontece que, atualmente, os artigos que já estávamos publicados, desde a vista, começavam a surgir o material de altíssima polimagem e que configuravam as situações que se entendia que deveriam possuir publicação autónoma. E foi bastante sentido que os outros projetos, hoje, por exemplo, surgiram e foram, passaram de uma ideia, a uma situação concreta. Nós temos hoje, duas obras, uma, o Fundo de Natal de Sociedade Britânica, a outra, o Fundo de Natal de Sociedade Britânica, que pudessem uma apreciação bastante mais comunidade. Eu tenho aqui, à minha esquerda, a professora Sandra Luzulis, do relatamento do Estudo da Deputação de Estudos do Porto, e, por exemplo, também, a professora Almeida Almeida, que publicou esta coisa percentíssima, que é a Universidade de Estudos do Porto, que é a Universidade de Estudos do Porto, mas que serve, a qualquer ponto, deste país, a alguma vontade. E, aqui, por meio da minha esquerda, o professor Fernando López, do Departamento do Naciente, da Universidade Materna, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade do Porto, que publicou uma espetosa obra sobre as paisagens psicológicas da Islândia, se é que estou dizendo bem... Com a senhora Alexandre Cruz, vai ter uma necessidade, principalmente se, board , mais rapidamente que nós dois, eu vou-vos dar a palavra a ela, para iniciar, então, desta apreciação e a poder avisar deste seu trabalho. Pois, certo... Boa tarde a todos! uma palavra especial para a Casa da Ciência, por mais um entendo que não é que é uma universidade. E é nesse perspectiva que vem um pouco de apresentarmos o sujeito que nasceu há cerca de sete anos atrás, quando eu fui à Universidade de Porto, contratada como um museu, e apesar de ser um biólogo de formação, e de um semestre em Tarela Arbottânica, todos nós sabemos quando passamos no curso de licenciatura que eu tenho a intenção de que elas cada vez seja câmeral unidos antes de mim embora, porque ninguém quer saber. Tivemos até o que antes, e isto quando fizemos fazemos não o seu exigir, estudei-me para aí, mas a nós como todos preparamos, lá que tive sempre como quase um colega da Arbânica, que é a estuda que a pessoa pedia ao Neve, que eu gostaria de nos dizer, que me foi tirando as minhas dúvidas para combinar a minha informação e a vida que se chamava, antigamente, que todos nós tivemos na Universidade, uma 70 de Sander, que naquele caso já não era a segunda das alunas, mas era a segunda da professora. Ficou barilho. Fui-lhe mostrando de vez em quando, e aquilo veio crescendo dentro dele, mas isso é gira que a gente fez qualquer coisa. Iam lá mexer atrás místicos, outras coisas mais que mais comunitárias, que não passam lá a frente, até que... ... 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